Boa tarde a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da quinta semana de ciência e tecnologia do IFBB Campo Santa Rita. Iniciaremos agora a palestra intitulada A Pandemia e o Impacto no Ambiente Marinho, que contará com a participação da professora Cláudia de Oliveira Cunha, que desde já agradeço imensamente ao aceite do convite, em nome da comissão organizadora e do Campo Santa Rita. Professora Cláudia de Oliveira Cunha, ela é engenheira química, mestre e doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, na área ambiental. Atualmente é professora associada na Universidade Federal da Paraíba e coordenadora dos projetos Mário Sem Plástico e Reduza Plástico. Tem experiência na área de química ambiental, atuando principalmente nos temas de diagnóstico ambiental, fotodegradação, adsorventes naturais, toxicidade e microplásticos. Ao final, abriremos o espaço para perguntas que podem ser feitas nos comentários no chat, ao longo dessa sessão. Professora Cláudia, a palavra é sua, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite da comissão organizadora que está fazendo esse evento pelo quinto ano da Semana de Ciência e Tecnologia do IFPB, Campos Santa Rita, em especial a Cíntia, que a gente já conversa já há um tempo, ela já conheceu a nossa equipe, já esteve lá na universidade para conhecer o nosso trabalho, então, obrigada pelo convite e é uma honra estar participando desse evento de vocês. Sobre o tema, a gente vai falar um pouco sobre os reflexos da pandemia, que impacto ele causou, principalmente nos ambientes marinhos. Estou voltando um pouco ao que a gente faz em relação aos projetos de extensão, e aí, a gente vai conversar um pouco com vocês, qualquer dúvida, falem no chat, falem mesmo depois pelo Instagram ou por e-mail, tá? Vou compartilhar com vocês a apresentação que eu fiz para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Então, eu deixei o tema, né, o impacto em aberto para a gente analisar, né, e refletir que impactos foram esses. Na verdade, foram impactos tanto positivos, né, tiveram muitos impactos positivos, porém, também tiveram muitos impactos negativos, né? Então, a gente vai falar sobre isso, como Cíntia me apresentou, né, meu nome. Estou vinculada ao Departamento de Química, ingressei na instituição em 2011, já era dessa área, né, de pesquisa de química ambiental. Então, a gente atua lá na universidade, na área de ensino, né? Por exemplo, eu estou atualmente como coordenadora dos projetos de monitoria do DQ. A gente atua também como pesquisa, né? Então, a minha linha de pesquisa é essa de química ambiental. E também, agora, eu estou, entrei nessa nova área de extensão, então, sou um extensionista de dois projetos institucionais da UFPB, chamados Mário Sem Plástico e Reduza Plástico. Um complementa o outro, não é? Então, alguns de vocês já devem conhecer o projeto, e o voluntariado é sempre bem-vindo, é sempre importante nós nos unirmos, né, para essa causa tão nobre. E o meu e-mail aqui, para contato, quem tiver interesse em algum tipo de material, quiser algum tipo de ajuda, certo? Eu sempre tenho esse contato direto com o público, fiquem à vontade. O meu e-mail é o claudiacunha.química.fpb.br. Então, gostaria de falar sobre esses dois projetos, né, que eu já antecipei, né? Então, o primeiro projeto é um projeto que iniciou ano passado, em 2019, chamado Mário Sem Plástico. O Instagram dele é o arroba maressemplástico.com. Oh, desculpa, arroba maressemplástico. E o objetivo dele é mostrar para a sociedade o impacto do plástico em ambientes marinhos. Então, a gente faz isso através de várias ações educativas. A gente faz não só as ações de limpeza na praia, mas também toda a parte educacional. A gente também atua em escolas, trabalhando com o público infantil, né, e com adolescentes. A gente gosta muito desse público-alvo. A gente também faz intervenções, né, na cidade, intervenções artísticas, urbanas. Nós também oferecemos minicursos, oficinas. A gente sempre faz palestras, mesas redondas, né? A gente fez muito isso em 2019. Devido à pandemia, a gente trabalhou dessa maneira remotamente. Mas é uma coisa que a gente tem essas ações periódicas, né, dentro do nosso planejamento. E também a gente faz toda essa parte de campanha educativa, né? Não só no Instagram, mas no Facebook, no YouTube. A gente disponibiliza todo esse conteúdo. E a gente, dessa maneira, a gente engaja, né, o público todo voluntariado para atuar, né? Fazer a sua parte, né? Então, é essa proposta do projeto Mare Sem Plástico. E esse ano nós produzimos dentro, né, enquadrados das normas, né, de segurança. E estamos, inclusive, né, retomando as atividades na praia. Quero até fazer o convite a quem tiver interesse em participar desses mutirões de limpeza e conhecer todo o pessoal e contribuir, né, de certa maneira. Então, todos estão convidados. Essa limpeza vai ser retomada agora sexta-feira, pela manhã, às nove e meia. Nós vamos nos encontrar no posto de Itamandaré. Geralmente, nós levamos todo o material necessário para a coleta, né? Basta ir, né, ter a boa vontade e atuar conosco. Um outro projeto institucional, Reduza Plástico. Esse é um projeto mais novo, começou esse ano. E o objetivo dele é mostrar ao público as boas práticas, né, para a redução do plástico. Então, nós damos dicas como pode ser essa substituição. A gente, nós fazemos vídeos, né, vídeos ontem, a aluna, né, que está de frente, nós temos duas representantes de cada projeto, muito atuante, e que dá conta, né, nós fazemos muita coisa. Então, é um trabalho em equipe, né, multidisciplinar. Tem um grupo grande, bem forte. E ontem mesmo, ela postou um vídeo ensinando como fazer o desodorante caseiro, né, um desodorante líquido, à base do leite de magnésia, e um, o sólido, não é, com bicarbonato. Então, algo bem interessante que a gente pode fazer, tem outros vídeos lá, como também no Mar Sem Plástico, a gente faz vários, fez vários vídeos, já do biogliter, de composteira, para o resíduo orgânico. Tem muito vídeo, né, interessante, que vocês podem consultar no Instagram, né, o Reduza Plástico, o Instagram é o arroba Reduza Plástico. E nós trabalhamos, né, além das postagens, que a gente trabalha de maneira bem leve, uma abordagem bem interessante ao público, né, de como fazer essa mudança de hábito, né, de como sair, né, do modo convencional, do modo mais confortável, né, e fazer algo diferente, né, algo que gere menos impacto ao meio ambiente, e que traga uma qualidade de vida, né, dentro da proposta da sustentabilidade. Então, é isso que nós ensinamos nesse projeto, além de campanhas, dicas, orientações, tudo em relação a essa, a essa transição, né, que devemos fazer, tá bom? Então, também podem conversar lá, que a gente também troca algumas ideias. Mas, voltando ao tema, né, da pandemia, o cenário, né, pós-pandemia, né, que vai haver, mas o que é que está previsto, né, o que ocorreu durante a pandemia em relação a esses impactos positivos e negativos, né. Inicialmente, a gente observou esse cenário, né, mais positivo da parada, né, das atividades antrópicas. Então, o mundo parou, né, todas as atividades locais, regionais, a nível global, pararam. Então, isso deu um suspiro, né, para o planeta, deu um tempo de regeneração do meio ambiente e isso trouxe, né, impactos positivos, muitos impactos positivos. A gente vai ver depois detalhadamente eles, mas também trouxe o lado negativo, né, a pandemia, a veiculação desse vírus e o risco, né, do contágio fez a gente, a sociedade, para a população consumir mais descartáveis, né. Então, quando descartar a luva, né, as orientações, quando descartar a máscara, né, coloque num saco plástico, coloque um não, coloque dois, tudo que vinha para a gente, né, agora vem no plástico, barreiras plásticas, no chão plástico, tudo, né, muito, muito resíduo, né, muito. Então, isso impacta negativamente, tá, isso a gente já está percebendo, isso vai ser, né, a médio prazo aí, né, a gente não tem ideia de quanto isso vai durar, mas o aumento descartáveis é um fato. Então, vamos verificar agora os reflexos, né, os reflexos positivos, então, isso aí foram matérias, né, de jornal que, que peguei, é, alguns, algumas, é, anúncios, algumas reportagens, né, digamos assim. Então, fui lá no Google, coloquei, e o que é que veio, né, informações do tipo, isolamento social muda a dinâmica do meio ambiente durante a pandemia, né, realmente mudou. O isolamento, a pandemia, é, essa quarentena, né, forçando, é, nos resguardar, mudou a dinâmica do meio ambiente. Ótimo, né, o meio ambiente, deixa eu colocar aqui, o meio ambiente é beneficiado, né, ótimo, né, pelo isolamento social, porém, por pouco tempo, porque a gente sabe que, é, ela tem um prazo, né, digamos assim, a gente espera que tenha, né, e, é, esse reflexo foi sentido por pouco tempo, como eu falei, no início, a gente percebeu isso mais fortemente, né, agora, já está tudo voltando ao normal, todas as atividades, e, a gente tem observado uma diminuição desse ritmo, não é, como, por exemplo, a qualidade do ar melhorou até 60% no mundo, né, as atividades industriais, a queima de combustíveis fósseis, né, de fonte não renovável de energia, os poluentes atmosféricos emitidos, foram diminuídos, então, consequentemente, melhorou a qualidade do ar, né, a nível global. E aqui também traz, né, a situação da Itália, China e Estados Unidos, né, que são, é, países aí, um dos maiores poluidores, né, o Brasil está no quarto, na quarta posição, do maior poluidor, atrás da China, Estados Unidos e Índia, então, também observou o que, né, nessas cidades, foi feita uma pesquisa, e o que foi que observou? Uma queda de 25% nas emissões de dióxido de carbono, né, que é um poluente atmosférico, durante a pandemia, né, por conta da COVID. E também, além da qualidade do ar, os canais de Veneza, né, por isso que ele falou da Itália, está mais clara, então, houve também uma maior qualidade das águas, né, e isso foi percebido, então, águas transparentes, né, aqui à direita, em Veneza, e aqui também, na, na qualidade do ar, né, aqui, a China antes, à esquerda, nessa figurinha, com essa parte aqui, amarelada, né, devido aos óxidos de nitrogênio, ao dióxido, na verdade, o NO2, e aqui, ó, durante a pandemia, veja que melhorou muito a qualidade do ar, então, isso são reflexos positivos, tá bom? E os negativos, né, vamos lá, né, os negativos é que a gente tem que ter mais cuidado e tentar reverter isso, né, então, vale a pena trazer essa problemática para a gente enxergar, né, e propor soluções. Então, uma delas é que a pandemia mudou até na geração do lixo, né, isso é, isso é, é verdade, né, todo esse resíduo, não é, é reciclável, passível de reciclagem, aumentou, né, tendo cuidado que nem tudo que diz que é reciclável é, de fato, reciclado, tá, e também teve uma época, durante a pandemia, no início, que o serviço de coleta seletiva foi interrompido, né, em alguns estados do Brasil, aqui na Paraíba, ele foi suspenso, então, o tempo, é, ficou sem esse serviço de coleta seletiva, então, tudo realmente era destinado ao aterro sanitário. A gente até gravou um vídeo também, onde eu mostrei, onde, como se podia estocar esse resíduo reciclável, durante, na sua casa, durante esse período de pandemia, para depois, é, encaminhar esse resíduo adequadamente, né, né, então, é, isso aumentou, né, realmente, o volume do resíduo, né, ficou bem maior. A COVID levou a uma pandemia de poluição plástica, porque a maioria desses resíduos são plásticos, né, porque são essas embalagens, né, que a gente utiliza, que compra, quando, quando se compra um alimento, até mesmo no supermercado, vem tudo protegido, né, então, se antigamente já vinha protegido, né, então, durante a pandemia, isso foi intensificado, né, teve-se esse maior cuidado. Como a coleta seletiva que foi, é, suspensa também esse serviço, por quê? Por conta do risco do contágio, né, por conta do risco da pessoa se contaminar, outra pessoa que vai receber esse resíduo lá na frente, na hora de separar, na hora de fazer esse reaproveitamento, essa triagem, de se contaminar com algo que foi destinado a eles. Então, por segurança, pela saúde, a saúde está em primeiro lugar, né, a vida, então, tudo isso foi levado em consideração. Aí tem aqui, pós-pandemia traz desafios de manter a redução de plásticos, não, pós-pandemia traz desafios de manter a redução dos impactos humanos na natureza. Então, essa pós-pandemia é justamente isso, por conta desse consumo desenfreado que a gente está vendo agora, né, quando ela passar, como isso vai acontecer? Por que eu digo isso? Porque antes da pandemia tinham várias leis municipais, tinham países, inclusive, já banindo o uso do plástico, né, do copo, do canudo, de descartáveis no modo geral, mas a pandemia fez ressurgir, né, e fez inclusive derrubar algumas leis dessas, né, então houve um reprocesso, né, houve alguns passos aí para trás e que fez prejudicar, né, tudo isso que estava sendo construído, né, é como diz aqui, a luta contra os plásticos descartáveis é atropelada durante a pandemia, isso realmente aconteceu, né, isso a gente está vendo. Quantidade de lixo doméstico e hospitalar aumentou durante a pandemia, é verdade, aumento do lixo chegou até 25% durante essa pandemia a mais, né, e que a pandemia aumentou o descarte regular de máscaras e polui os oceanos, não é, então, antigamente, quando a gente ia na praia fazer coleta, fazer limpeza, a gente encontrava os itens convencionais, né, o que a gente estava acostumado a achar. Agora a gente encontra luvas descartáveis, nós encontramos muitas máscaras, não é, e isso é uma consequência, é um reflexo negativo de impacto da pandemia, certo? Mas tem um conceito que eu gosto muito de utilizar, né, e que é uma teoria que a gente poderia levar, trazer para a nossa vida, né, onde diz, você é responsável pelo que consome e pelo que gera, né, então, eu tenho que ser responsável, eu não tenho que ser apenas consciente, né, eu tenho que ter a responsabilidade de consumir, porque aquilo que eu consumo, eu gero como resíduo, né, porque a gente sabe que tudo tem um ciclo de vida, né, então, tudo tem o tempo de uso, então, depois, aquele material é um resíduo, que você deve ser responsável por ele, né, que você, você escolheu, né, você adquiriu, então, quando a gente sai de casa e a gente não leva água, por exemplo, e a gente fica com sede na rua e compra uma água na garrafinha, então, ali, né, a gente está consumindo a água, mas a gente está gerando aquela embalagem plástica, né, uma garrafa de uso único, você usa para tomar ali em dez minutos e fica com aquele material, para onde ele vai, né, ah, joga fora, coloca no lixo, né, coloca no lixo, joga fora, mas não existe esse fora, né, nós estamos dentro de um planeta, eu chamo assim, a gente está dentro de uma caixinha, né, a gente está dentro de uma caixa, então, tudo a gente tira dela e tudo a gente deposita nela, então, o poluente atmosférico está muito próximo a nós, a qualidade do solo, das águas, tudo muito próximo, né, a gente está nesse meio, a gente está nessa biosfera, e, se formos responsáveis, não é, a gente repensar esse consumo, a gente poder recusar ele, não, eu não quero, porque eu estou com minha garrafa, né, então, a gente pode fazer isso no nosso ambiente de trabalho, na faculdade, é muito interessante a gente não ter apenas consciência, mas também ser responsável pelo que a gente gera, né, e aí faz a gente refletir no nosso consumo, certo? Então, essa é uma frase bem importante e que a gente pode adotar. Então, partindo desse princípio, não é, e também desse impacto, né, da, dos resíduos nos ambientes, então, eu trouxe aqui um vídeo para a gente entender como é a rota desse material, né, então, se a gente descarta inadequadamente, no chão, ou num outro lugar que não é o adequado, né, não faz essa destinação correta, vamos, é, refletir para onde ele vai, então, esse vídeo mostra muito bem isso, eu gostaria de que vocês visualizassem. e aí Obrigado. Obrigado. Poderam observar que quando o material é destinado inadequadamente, ele segue um caminho, ele não vai ficar inerte, ele não fica parado, estático, ele vai para algum lugar. Então, pela ação de chuva, pela própria drenagem urbana, ele entra por um boeiro, uma microdrenagem, vai para o rio e do rio vai para o mar. Então, ocorre realmente esse deslocamento do resíduo, até chegar no mar, ele segue um trajeto. Por exemplo, a Cíntia, ela já conheceu a nossa equipe no ano passado e ela tinha um projeto lá em Itabaiana, onde acompanhava, fazer esse monitoramento do resíduo sólido no interior. E como esse resíduo sólido no interior impactava na costa. Então, não é só essa zona costeira que impacta, que afeta a qualidade dos oceanos, mas também vem de lá, vem bem antes, vem bem lá atrás. Então, é necessário realmente haver essa preocupação em todas as regiões, não só na zona costeira. Porque o interessante é que quando a gente faz essas limpezas nas praias, a gente observa, por exemplo, muito material que é coletado lá não foi consumido lá na praia. A gente, por exemplo, já viu na praia, né, fazendo a limpeza, coletando, a gente já viu haste flexível, né, utilizado no contoneco para limpar o ouvido. A gente já encontrou escova de dente, né, então não são objetos que são utilizados lá na praia, naquele ambiente, né, vem realmente de um outro lugar. Então, nada do que a gente faz aqui, né, no nosso ambiente, não é, a gente consegue encaminhar isso sem gerar um impacto. Então, é interessante realmente essa preocupação, essa responsabilidade. O plástico, por exemplo, né, se diz que ele se decompõe em 400, 450, 500 anos. Mas, na verdade, essa decomposição é uma fragmentação, é uma quebra do plástico, não é, por intempéries naturais, sol, vento, a própria salinidade, ocorre essa quebra em pequenos pedaços, que é o que a gente tem ouvido muito falar, que é o microplástico, não é, então o microplástico, ele está presente nas nossas vidas, não é, vários artigos científicos, vários trabalhos na literatura reportam, que o microplástico está num ambiente que respiramos, né, nós respiramos microplásticos, o microplástico, ele também está presente em alguns alimentos, no sal, na água da torneira, não é, então vários estudos estão voltados para investigar, não é, esse comportamento do microplástico, por exemplo, no nosso corpo, no nosso organismo, né, a gente viu ali no vídeo que, de acordo com a cadeia alimentar, né, a cadeia trófica, nós estamos no topo, é lógico que esse impacto, ele vai causar, vai ser sentido em toda, toda a comunidade aquática, né, marinha, mas também ao homem, né, a gente não pensa que jogando aquilo, aquilo, é, fora, a gente se afasta, né, desse material, não, ele está muito próximo a nós, então cabe realmente fazer a coisa correta, né, e seguindo aqueles princípios, né, dos 5Rs, primeiro, os 3Rs, 5Rs, 7Rs, o primeiro vem realmente repensar, né, repensar o consumo, reduzir esse consumo, é, reutilizar, né, ressignificar, né, é muito interessante isso, em último caso, reciclar, né, e aquilo que não for reciclado é realmente um rejeito e deve ser destinado, o modo correto, é realmente o aterro sanitário, mas a gente deve pensar previamente tudo isso antes de chegar no fim da linha, né, Então, o microplástico são consequências invisíveis da decomposição plástica, né, então tem o macroplástico, tá, que ele está nessa escala aqui, né, maior que 200 milímetros, e aí ele vai se quebrando, né, o plástico vai se quebrando, vai se fragmentando, gerando mesoplástico, microplástico e até nanoplástico, né, tem plástico que a gente consegue nem enxergar a olho nu, de tão pequeno que ele é. Mas os estudos, né, já publicaram, é, é, essa, essa investigação revelou que partículas desse tamanho, tão pequenas, nano e micro, se ingeridas, né, por algum insumo, ou até pelo próprio alimento, podem migrar através da parede intestinal, né, atravessar e atingir órgãos corporais, tá, isso já está na literatura. Então, aquilo que eu falei, ó, o plástico, quando disponível, sofre essa quebra, né, essa fragmentação em tamanhos menores, são consumidos por espécies pequenas, microscópicas, depois, por peixes, né, pequeno porte, grande porte, até chegar aos humanos. Então, a pergunta, estamos ingerindo microplástico no consumo de outros animais? Sim, a resposta é sim. Tá, então a gente só consegue reverter isso, controlar isso, não é, interrompendo essa geração, né, Então, a gente consegue, né, tratar, solucionar, digamos assim, um problema, não é, eliminando ele, né, então aí vem as pesquisas para os bioplásticos, não é, plásticos realmente biodegradáveis, e isso é o que deve ser feito hoje, né, ontem, na verdade, mas que os pesquisadores estão trabalhando nisso para que isso não fique tão longe, né, que isso seja realmente, de fato, aplicado o mais rápido possível. Então, também tem algo bem interessante, uma matéria que eu vi, onde diz que a gente está ingerindo, em média, né, em uma semana, em sete dias, o correspondente ao peso de um cartão de crédito, né, achei isso bem interessante, a gente está ingerindo um cartão de crédito por semana, então a soma ingerida semanalmente de uma pessoa é o equivalente ao peso do cartão de crédito, cinco gramas, né, esse estudo foi feito na Austrália. E como, né, isso a gente pressupõe, né, indo por esse raciocínio, que isso realmente ocorre, né, mas como é que foi comprovado? Por exemplo, teve artigos, eu não coloquei aqui, mas teve artigo, por exemplo, que fez análises de fezes humanas, né, e realmente encontrou, né, eles fazem essa amostragem a nível global, né, pega indivíduos de diferentes países, de modo bem representativo, de modo bem representativo, desculpa, e verifica e faz aquela análise, foi comprovado. Então, se tem nas fezes microplástica, por que ele está ingerindo microplástico? A grande preocupação é porque nem tudo é excretado, né, pode acontecer de algo ficar, como a gente viu, né, atravessar essas paredes de tecido, né, e ficar alojado nos órgãos. E isso, né, pode causar algum dano, né, e esses danos ainda não foram confirmados, né, em relação à doença, o que isso realmente causa no humano, né, mas é bem preocupante, tá? Então, eu vou mostrar um pouco, né, saindo desse cenário, para mostrar o que é que a gente faz aqui em João Pessoa, com esses projetos, né, de institucionais da UFPB, de extensão, o Mário Sem Plástico, em especial. Nós fazemos, né, promovemos esse mutirão de limpeza, onde a gente faz essa chamada do público no Instagram, né, e digo aqui novamente que sexta-feira, às nove e meia, a gente vai estar fazendo uma ação, vocês podem participar, certo? A gente sempre conversa, se conhece, é um momento muito interessante, muito legal. E a gente também faz a abordagem de banhistas e comerciantes, né, é bem interessante, a gente sempre vê o rapaz lá vendendo aquelas garrafinhas, né, o picolé, e a gente sempre chega junto, né, eu sempre abordo de maneira bem gentil, e dizer, ah, você tem a lixeirinha, tá, a gente encontra muito essas tampinhas das garrafas, né, e aí a gente sempre conversa, e aí tá ajudando, é, isso é muito ruim, e a gente, né, vai tentar abordar da melhor maneira, fazendo essa sensibilização, e também aos banhistas, né, então, é uma ação muito boa, a gente faz ela em aproximadamente 40 minutos, a gente retorna ao ponto inicial, a gente coloca todo o material disposto, né, dispõe todo o material, faz o processo de triagem, pesagem, não é, registra fotos e encaminha corretamente esse resíduo. Tá, é bem interessante essas ações. Uma outra ação também, que a gente atuou muito no ano passado, foi essa, essa, essa parte da educação ambiental em escolas, né, então, desde os pequenininhos aí, ó, vocês vão ver aí, os pequenininhos de três anos, né, de maneira bem lúdica, bem descontraída, a gente aborda o impacto do plástico nos ambientes marinhos, que eles acreditem, mas eles entendem tudo, né, eles entendem, dizem que viu lixo, dizem que o pai joga lixo, e a gente acredita muito nesses multiplicadores, a gente acredita que as crianças conscientes são os futuros, né, adultos conscientes, então, eles levam para a casa dele, corrigem a família, né, então, adoro trabalhar com crianças, crianças, então, elas se divertem, a gente canta, a gente canta musiquinha, a gente brinca, entra no mundo delas e elas entendem tudo, tá, e os maiores também, né, aí a gente já tem uma outra, uma outra dinâmica, né, mas também é importante trabalhar com esse público um pouquinho maior, né, a gente também já atuou no ensino médio, mas a gente se encontra muito com esse público alvo. Também nós oferecemos cursos, não é, a nível de graduação, esse foi um encontro, um encontro de química lá no departamento, e também a gente promoveu uma oficina teórica e prática, depois a gente foi para o laboratório fazer esse experimento, né, então, isso também, a gente promove isso, chama, né, abre inscrição, todos podem participar, é porque esse ano realmente não foi possível, a gente desenvolver nada desse tipo, mas a gente fez muitas campanhas educativas, onde também teve esse envolvimento do público, né, do voluntário. A gente fez isso, trabalhou dessa maneira remotamente, mas em 2019 a gente fez muita ação externa. E também oficinas, né, aqui, ó, à direita, foi numa igreja, a gente atuou na oficina de brinquedos, brinquedos, não é, com crianças, fazendo esse reaproveitamento do resíduo reciclável para a confecção de brinquedos. E campanhas, né, nós atuamos em muitas campanhas, como o dia do consumo consciente, aqui à esquerda, onde a gente ficou no semáforo, né, essa foi a equipe de 2019, no semáforo, com essas mensagens de impacto, né, para também despertar isso no público, né, a necessidade do consumo consciente, né, o consumo consciente, acho que é dia 15 de outubro, e a gente atuou, esse ano também nós atuamos, mas de uma outra maneira. Aqui à direita, foi uma outra campanha que a gente fez também no restaurante universitário da UFPB, no RU. Lá, eles ainda utilizam o copo descartável, né, e é bem preocupante, porque por dia são servidas em torno de 3 mil refeições, então são no mínimo 3 mil copos, né, descartáveis todo dia. E a gente fez essa campanha, não é, justamente para que cada um leve o seu copo de casa, não custa nada, né, como eu falei da garrafa, não custa nada, cada um levar seu copo na mochila, né, geralmente ficam lá o dia todo, tem a mochila, leva um copo, né, coloca o suco lá, toma, passa uma aguinha e pronto, né, então isso, a ideia foi fazer essa, essa campanha e multiplicar esse comportamento. E intervenções, né, a gente gosta muito das intervenções, essa daqui da esquerda, né, que tem essa pintura aqui no chão, essa pintura é um bueiro, né, a gente chama de bueiro. E é aqui onde, por exemplo, é encaminhada as águas da chuva, né, é uma micro drenagem, então ela entra aqui, né, vai para o canal, vai para um rio, né, e daí ela vai, né, até chegar ao mar, como a gente viu, aquele trajeto daquela garrafa plástica naquele vídeo. Então, observem que a gente pintou aqui, nesse desenho, né, com elementos marinhos, isso aqui foi tudo feito pelos alunos do projeto, tudo à mão, né, foi um final de semana que a gente foi para a universidade e pintou, e a gente fez essa frase aqui, ó, o mar começa aqui, então a qualidade da água do mar começa aqui, a qualidade dos rios começa aqui, né, começa na zona urbana, começa na nossa rua, começa na nossa casa, na verdade, né, então, é importante essa preservação, tá, essa consciência, essa responsabilidade adquirida. Então, a gente fez isso no Campus 1, a gente antes fez toda a avaliação dos bueiros, né, de água de chuva, e a gente pintou todos eles, então foi uma intervenção artística bem legal, e que teve um impacto bem positivo lá no Campus. Uma outra foi esses coletores aqui, esse aqui, ó, que um comerciante, né, o dono desse estabelecimento está segurando, é um coletor de bituca de cigarro. A gente observou nas nossas limpezas de praia que, mais do que o plástico, a gente encontra bitucas de cigarro, acreditam que a gente, né, o projeto Mar e Sem Plástica, então, né, só plástico, plástico, e a gente, nas primeiras escolas, sempre observando, poxa, é muita bituca, muita bituca, e a gente começou a observar isso e sentiu a necessidade, né, que aqui em João Pessoa não tenha nada em relação a isso, é uma intervenção inédita, a gente vê em outras cidades, no sul, no sudeste, em Pipa, já fizeram esses coletores de bituca, mas aqui em João Pessoa ainda não tinha nada parecido, e aí fui em busca de parcerias, não é, onde cedeu todo o material, a gente fez essa adesivagem e distribuiu, não é, aos comerciantes interessados a participar dessa campanha, não é, então, eles instalaram no estabelecimento dele, esses coletores, para que os clientes dele colocassem essas bitucas, na bituqueira que a gente chamou, porque essas bitucas de cigarro, não é, a gente fala muito do plástico, do impacto do plástico, mas também as bitucas causam um grande impacto, não é, porque no filtro, que é o que fica, né, depois do cigarro todo queimado, ficam várias toxinas, ficam várias substâncias químicas ali, que contaminam a água, né, então, para vocês terem a ideia, duas bitucas de cigarro contaminam dois litros de água, né, mas não é só uma ou duas bitucas que a gente vê, são muitas, muitas mesmo, né, se alguém for, é, fazer uma coleta dessa, ou quando for na praia, curtir a praia, observem, a grande quantidade, né, então, elas também, né, estão na areia, mas ocorre também esse deslocamento, e elas atingem o mar, né, a água, e também ao projeto, a gente tem toda a área de pesquisa, né, também a gente faz, traz esse, essa contraprestação para a sociedade, então, por exemplo, nós trabalhamos, atuamos, nas lanchonetes do Campus 1, a gente visitou, cada lanchonete do Campus 1, todas foram visitadas, a gente preencheu um formulário, não é para saber o quê? Para saber se eles, é, consomem plástico, né, e a maioria dos plásticos são de uso único, é o copo descartável, é o pratinho, é o gafinho, é o canudo, né, e tentar sensibilizar eles, porque eles não utilizam de vidro, porque eles não utilizam plástico, é, reutilizável, né, e aí a gente foi fazer essa abordagem de sensibilização para essa troca, para essa mudança, né, além de colocar panfletos, e de também, nas oficinas, a gente desenvolver essa parte de pesquisa, também, para os graduandos, tá? E o Reduza Plástico, é um outro projeto, que complementa, o Mário Sem Plástico, que eu falei para vocês no início, ele surgiu esse ano, então ele traz essas postagens, não é, com conteúdo informativo, orientando as boas práticas, não é, despertando a necessidade dessa mudança de hábitos, né, então a gente faz esse engajamento, não é, mostrando o impacto do plástico, não é, nas nossas vidas, não é, eu não digo nem, num ambiente marinho, eu digo nas nossas vidas, então a gente dá dicas, de que é possível fazer algo real, né, eu digo mudanças realistas, porque muito, muitas vezes, é aquela coisa realmente difícil, né, e a gente sempre busca o mais prático, né, o mais rápido, que dá resultado rapidamente, então, às vezes, a pessoa resiste, essa mudança, por conta disso, né, então eu digo que a gente sempre busca trazer, algo que seja realmente real, viável, aplicável, né, então, é isso que a gente faz no Reduza Plástica, então a gente faz campanhas, né, essa campanha aqui foi bem, foi bem interessante, menos plástico, por favor, né, então, várias pessoas, é, mostravam que, estavam diminuindo, reduzindo a quantidade do plástico, então ela fazia uma postagem, marcava o nosso Instagram, o arroba Reduza Plástico, que a gente repostava, né, então, na verdade, é uma troca, é um grande aprendizado, né, a gente sempre está procurando trazer, melhorar, né, então eu digo isso pessoalmente, na minha vida, na minha família, e também levar isso para vocês, da menor, da melhor forma possível, né, nesse Instagram também, a gente fez um filtro, aqui é Renata, um filtro bem interessante, onde é um quiz, né, um jogo de perguntas, e aí você diz sim ou não, a partir do, da pergunta que é selecionada, é bem interessante o filtro, e também, como falei para vocês, receitas caseiras, né, esse vídeo aqui, mostra, como você pode fazer um pano encerado, né, que é um pano, com cera de abelha, você faz isso com papel vegetal, e um ferro de passar roupa, ocorre a fixação, a penetração da, da, da cera, nessa fibra, né, no tecido, que tem que ser de algodão, e aí você, com esse pano encerado, você faz a substituição do plástico filme, que é um outro item plástico da cozinha, né, que a gente utiliza para cobrir alimentos, ou algum, algum recipiente, né, e que depois de utilizar ele, a gente descarta, então, o que a gente tem que repensar, são os nossos hábitos, não é, e verificar, né, e fazer uma análise, né, uma, uma reflexão, do, da, da mudança, né, da geração, de algo novo. Então, é, a gente estava previsto, né, encerrar um pouquinho antes, porque, né, pode-se ter algumas perguntas, pode-se ter alguma, alguma troca, com quem estão nos acompanhando, então, vou encerrar um pouquinho antes, quero agradecer novamente, ao evento, à comissão organizadora, que vocês aproveitem, né, essas palestras, palestras, essa, é, essa, essas apresentações, e, deixo aqui, novamente, o meu e-mail, claudiacunha, arroba química, ponto, fpb, ponto, br, quem quiser conhecer o projeto, pode seguir o Instagram, arroba, marisemplástico, arroba, reduza plástico, podem também fazer uma visita, lá na UFPB, vocês, a maioria daqui, né, são do curso de gestão ambiental, já fui professora do IFPE, desse curso, do curso de gestão ambiental, não sei se, é, realmente, é o de vocês, mas, é, é uma instituição que eu gosto muito, né, eu vim de lá, desse curso, aprendi muito, e, se quiserem ir lá no departamento de química, é, conhecer, ver de perto, do que a gente está fazendo, nas nossas ações externas, né, que a gente está retomando agora, mas a gente é muito mais atuante, né, a pandemia realmente é que fez, é, desacelerar, né, e, e trazer outros caminhos, né, de diferente, de aprendizagem, mas, sejam bem-vindos, é, a equipe gosta de, gosta desse, eu sempre digo, vamos acolher, né, então, esse acolhimento, vocês vão, vocês vão sentir, para quem tiver interesse em, em conhecer mais, tá bom, então, se tiverem alguma dúvida, é, fiquem à vontade, para a gente poder conversar mais. Muito obrigada, professora, pela explanação, essa temática, eu acho que a pandemia, um dos pontos positivos, que ela trouxe para a gente, foi esse período, é, de profunda reflexão, e mudança, no nosso hábito, né, no hábito da população, acho que esse é um dos pontos mais positivos, que ela trouxe, esse momento de reflexão, que a gente tem que ter, no que a gente gera, no que a gente consome, né, e, voltando assim, antes de ler as perguntas, eu vi, acho que umas duas perguntas, tem muitos comentários aqui, o pessoal adorou bastante, aí, a, os seus projetos, pode ter certeza, que vai ter aluno, sexta-feira, lá com você, né, só lembrando da proteção, né, todo de máscara, evitar de colocar a mão no rosto, higienizar as mãos sempre, lavando a mão com água e sabão, álcool em gel, né, ter todos esses cuidados, mas, assim, eu acho que, você disse, né, ao longo aí da apresentação, acho que uma das coisas bem bacanas, que a gente viu durante a pandemia, em relação ao meio ambiente, foi que deu na mídia, né, nos jornais, lá, os canais de Veneza, lá na Itália, né, o aparecimento dos golfinhos, até mesmo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, né, na verdade, esses animais sempre estiveram lá, né, mas a sua observação era difícil, por causa da poluição, e devido a essa diminuição de pessoas, de turista, né, esse ambiente ficou menos poluído, durante esse período de isolamento social, da maior parte da população, e as pessoas podem, é, observar esses golfinhos, né, então, assim, a gente tem o lado positivo dessa pandemia, né, mas, como você disse também, o lado negativo pesa muito, né, a gente começou a gerar muito plástico, principalmente com os delíveres, né, a gente isolado em casa, começou a pedir mais coisas por delivery, tudo isso vem acompanhado de plástico, né, a gente gera uma grande quantidade de resíduos, é só a gente observar na nossa casa, é, o que você separa de resíduo por dia, e aquilo numa semana, no mês, isso você, na sua casa, imagina, né, milhões de casas, né, então, assim, o impacto é muito grande, realmente, né, e eu vou começar com uma pergunta e depois eu faço dos alunos e leio os comentários, tá certo? tá bom. Então, assim, diante de todo esse cenário, o que a gente pode aprender com essa nova situação, para a gente tentar diminuir e compensar esses impactos na atividade humana aí no nosso planeta? Bem, eu sempre falo, né, eu vou, tô até pensando na, da gente criar uma nova campanha, né, dizendo, eu pensei na tal frase, é, eu poluo, é, eu gero, né, porém, eu compenso, né, porque é difícil realmente um processo de transformação ser incorporado 100%, né, ou, por exemplo, eu não, não, eu não causo nenhum impacto, né, eu não gero nenhum tipo de resíduo, né, é difícil se chegar a isso, mas a gente vê outras maneiras, né, outra via de compensar, mesmo que seja pouco aquilo que a gente impacta, a gente mantém isso de modo mais equilibrado, né, então é sempre pensar isso na não geração, né, ou, principalmente em relação ao consumo, né, a escolha do produto, né, hoje mesmo, veja que coisa, né, antes de vir aqui eu fui na farmácia, e aí estava precisando de medicação, é, e estava precisando do, do, de um haste flexível, né, eu sempre compro aquela de, que não tem, não é de plástico, né, que é de, de papel, de papelão, e tinha lá, né, inclusive mais barato, eu não comprei por ser mais barato, porque às vezes a diferença é mínima, mas ela, ela, por curiosidade, né, que muita gente diz que esses produtos mais sustentáveis, né, biodegradáveis, são mais caros, né, e realmente a maioria, isso, 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 infelizmente acontece, mas, por exemplo, essa caixinha que comprei com várias, achos flexíveis, biodegradável, estava num valor, num valor mais abaixo do que a convencional, feita de plástico, né, qual é a que a pessoa deve escolher, né, então, como são esses, esse, 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 esse poder de decisão em relação ao consumo que a gente deve ter, não é, então, isso, é, é, eu sempre digo, né, a gente deve pensar globalmente, o que a gente queria para o mundo e agir localmente, localmente é onde? É na nossa casa, né, é com a, são com as nossas atitudes, porque como você falou, é só um, né, isso representa só o consumo de uma pessoa, mas multiplica aí pela quantidade de habitantes no nosso planeta, né, então, realmente, os impactos positivos vieram, né, lá na UFPB, por exemplo, né, algumas pessoas estão indo trabalhar, eu também estou, e estão se encontrando muitas cobras, né, porque a UFPB fica no meio da mata, né, então, elas estão saindo, porque na verdade a gente que foi, né, que, que construiu lá, então, ali é o local delas, elas estão retomando o lugar delas, não é, então, isso é a resposta realmente, é mostrar que a natureza, ela é soberana, não é, que ela na verdade não precisa da gente, ela inclusive tem condições de se restabelecer, não é, de se, de se recuperar, né, em termos de degradação, não é, porém, nós é que precisamos dela, então, se a gente precisa dela, a gente deve cuidar, né, do nosso planeta, que é a nossa casa. Exatamente, as pessoas esquecem, né, que a nossa casa é um meio ambiente, né, acho que a nossa casa é só, é o que circula, as paredes, né, a moradia em si, mas a nossa principal residência, moradia, o nosso meio ambiente, a gente tem que sim, cuidar dele, né. Bem, eu vou partir, então, aqui para as perguntas que eu achei aqui dos alunos, e depois os comentários. Lucas, o Lucas foi meu aluno do projeto ano passado, ele visitou o seu projeto lá na UFPB, ele pergunta para você, professora, qual é o impacto que esse governo, deixa eu colocar aqui na tela, que esse governo, né, que não tem prioridade, o meio ambiente, a sustentabilidade, nessa produção de plástico, descarte de forma inadequada, inadequada dos mínimos, né? Isso, a gente está passando por uma situação bem complicada, bem difícil, onde vários, vários avanços que a gente estava tendo, foi realmente desconstruído, desconstruído, né, isso é uma pena, comissões, não é, voltadas à pesquisa, né, isso aqui no Brasil e também no exterior, por outros chefes, né, de outras nações, então, fez quebrar, né, fez a gente voltar para décadas atrás, né, então, isso, a gente só está perdendo com isso, a gente só perdeu e continua perdendo, infelizmente, com isso. É difícil, não é, a gente está vendo aí a situação atual e o que a gente espera são mudanças, né? Exato. Mais uma pergunta aqui do Samuel, um aluno de Santa Rita. O microplástico pode prejudicar nossa saúde, né, especificamente as vias aéreas, pois, como você bem disse, infelizmente ele está no ar que respiramos. Exatamente, ele está, essas partículas micro, até mesmo ano, nano, né, nanométricas, elas são realmente aspiradas e aquelas realmente maiores, né, como o material particulado, né, ocorre também a excreção, mas pode ocorrer também, né, por ele ser tão pequeno também, um alojamento em outras regiões, e isso realmente ocorre um dano à saúde, né, já foi verificado isso na pesquisa, onde a literatura reporta, através de artigos científicos, a presença desses microplásticos nos tecidos, não é? E isso é bem preocupante. Nossa próxima pergunta é da nossa professora Bruna, do Campo Santa Rita. Ao que você atribui essa falta de preocupação da população mundial com o meio ambiente? Essa pergunta realmente é bem complexa, assim, porque é difícil, né, tá tudo muito claro, muito, a pesquisa mostra isso, porém, a dificuldade maior que eu vejo, né, é, por exemplo, fontes renováveis, né, seria bem interessante a substituição dela pela convencional, né, essas fontes de combustíveis fósseis. Então, enquanto tem, se utiliza, né, principalmente por estar ainda em abundância, como o carvão, né, de baixo custo, então, é necessário esse investimento tecnológico, né, trazer fontes alternativas, né, como o bioplástico, por exemplo, que eu falei aqui, né, por que a gente não eliminaria todo esse tipo de problema? Por que a gente não substituiria, né, o plástico convencional pelo bioplástico, né, esse polímero por uma fonte renovável, né, e a gente sabe que isso existe, né, porém, é difícil, né, se chegar a, a essa proibição ou banimento desse material e trazer uma alternativa como substituição, né, todas as, as possibilidades estão realmente aí, para consulta e verificadas isso em pesquisa, porém, é difícil, né, incorporar isso e trazer isso para o nosso dia a dia, né, então, cabe, né, enquanto ainda não existe, a gente fazer nossa parte. Exatamente. Bem, como perguntas, eu vi esse, tem muitos comentários, né, tanto Jade como Alexandre comentaram sobre as doenças, né, relacionadas a esse descarte, deixa eu achar o comentário também aqui do Alexandre, né, que fala dos problemas, né, que o Alexandre traz aqui, que é ruim ver essa situação, além dos problemas já ditos, né, pode causar mutações em micro-organismos, que pode causar doenças futuras, né, sim, é verdade. Então, desencadear, tem uma cadeia de reações, né, o que a gente faz aqui vai desencadear lá na frente. É, eu digo que a gente costuma, a gente vive, é um ciclo, né, então, esses elementos, eles ciclam, né, da biosfera, da água para o ar, para o solo, então, quando uma dessas rotas, né, uma desse ciclo, ocorre a eliminação dele, o aumento daquele poluente, então, ocorre realmente um desequilíbrio, né, ocorre um desbalanceamento, aí isso causa impacto, né, reflexos aí, a todos, né, os seres vivos. Exatamente. Aqui a Raiane diz que a gente tem que se responsabilizar, né, pelos resíduos que geramos, né, bem, eu costumo dizer, a gente tenta conscientizar, mas principalmente sensibilizar, né, a partir do momento que a gente está sensibilizado pela causa, é que a gente muda a atitude, né. Então, esse é o trabalho que a gente tenta desenvolver com os alunos, e quando a gente vê comentários, assim, que tem muitos aqui, né, no nosso chat, a gente vê que nossos alunos, além de conscientizados, eles já são sensibilizados, né, pela causa, né, pela causa ambiental. É, Raiane é aluna do, a aluna bocista do projeto Maricê em Plástico, atua bastante, já está no segundo ano. Um beijo, Raiane. Nós também temos um comentário aqui, deixa eu procurar aqui, eu marquei até pelo horário para eu não me perder, que foi do Rodrigo. Rodrigo disse que, no meio da pandemia, as praias, né, fecharam, então, o número de lixo diminuiu consideravelmente. Mas agora, com a reabertura, Cláudia, né, esse público, a gente vê feriados, né, eu moro aqui em João Pessoa, próximo à aula, e estou em isolamento social, de final de semana, eu passeio de carro para levar, né, minha cachorrinha para passear de carro, só que feriados que a gente teve aí, né, esses tempos atrás. A loucura que é a aula, né, aqui de João Pessoa, as praias lotadas, né, e a gente vê que, no meio da pandemia, essas praias e o lixo, consideravelmente também, né, ele aumenta esse descarte desses resíduos, né. É, nós observamos isso, inclusive eu fiz uma matéria, foi na Semana do Meio Ambiente, também no Dia do Oceano, questionando justamente isso, com o devido à pandemia e o isolamento social, se a quantidade de lixo na praia diminuiu, diminuiu, realmente o que é gerado na praia, né, o que é consumido ali realmente diminuiu, mas lembrando que a maior parte do resíduo oceânico vem da zona costeira, né, não é o que é gerado ali na praia, né, vem daquele deslocamento que eu mostrei para vocês. Exatamente, né, eu vi uma reportagem que fala que 80% do resíduo no mar, ele vem da terra, né, e não é ali da praia. Exatamente, então... Foi o que a gente tentou trabalhar com os alunos lá no campus Itabaiana sobre isso, né, para eles entenderem a conscientização do lixo gerado no interior, como ele consegue alcançar o ambiente marinho, né, então as pessoas precisam se conscientizar em relação a isso, né. Exato. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, aí é só elogios, muito elogios essa palestra, acredito que todos realmente aqui gostaram bastante, principalmente nossos alunos do curso técnico em meio ambiente, né, que bom, em Santa Rita, né, tem uma pergunta aqui do Rodrigo, enquanto o ser humano existir, ele produzirá lixo, mas podemos reduzir ao máximo o principal motivo desses problemas, seria a falta de consciência das pessoas? Isso, é por isso, Rodrigo, que a gente gosta de trabalhar com as crianças, né, e que esse projeto educacional é o principal, né, o mais forte, até porque a gente faz esse mutirão de limpeza, a gente promove esse evento para essa sensibilização, porque a gente não consegue limpar a praia toda, né, se a gente chega no, a gente, por exemplo, fez uma limpeza na mata, ali próximo ao FBB, na frente do HU, né, do hospital universitário, a gente fez uma grande limpeza ali, mas na semana seguinte já estava bem sujo de novo, então é importante, né, a gente ficou até de fazer umas plaquinhas lá com umas frases para despertar isso neles, né, preservar o ambiente limpo, mas essa parte educacional vem primeiro, né, e isso a gente atua com essas ações educativas. acho que é isso, daí são muitos comentários, aqui o Lucas falou, né, do material reutilizável, hoje os canudinhos, né, o pessoal está usando de inox, mas de preferência, se você não precisar do canudo, toma no copo, né, geralmente na água de coco a gente precisa do canudo, mas se você está no ambiente que não precisa do canudo, está com o canudo, né, se tem copo, não precisa. Exatamente, então assim, são atitudes como essa e a gente vendo que está vindo dos alunos aí, né, partindo deles, a gente fica muito feliz, porque o que a gente trabalha hoje é para deixar o meio ambiente um futuro melhor, né, para eles e para gerações futuras, né. Isso. Deixa eu só ver mais um comentário aqui da professora Bruna, informações não faltam, e pouco a pouco vamos mudando nossas ações, reduzindo a produção de resíduos, principalmente plásticos, poderia ser só mais rápido, né, pois é. Eu acho que a gente tivesse políticas, né, que incentivasse isso, que realmente acelerasse, colocasse isso como prioridade, né, poderia ser acelerado a gente ter essa resposta mais próxima. Exato. E aqui, Samuel fala que, infelizmente, no pior dos casos, esse lixo, né, o resíduo no mar, ele pode causar até a extinção de espécies aquáticas, né, o canudo é um grande vilão, né, todos os plásticos, não só pela ingestão, mas também pelo emanharamento, né, eles se enroscam, né, esses animais, tem muitos estudos sobre isso, e realmente... É, o sograpeço é fantasma. Exatamente. Então, pessoal, acho que é isso, Cláudia, a gente agradece mais uma vez a sua participação, o aceite, o convite, né, foi maravilhosa essa tarde, esse momento, com você, conhecer mais sobre os seus projetos, né, e pode ter certeza que agora que o Campus Santa Rita, a gente vai fazer parcerias com você, tá bom? Ali junto com o projeto Maricê Plástico, Reduz a Plástico, né? Nós agradecemos, pessoal, a presença e a participação de todos, especialmente aos intérpretes Gisele e Cristiano, e a todos que participaram dessa sessão, nos comentários, perguntas, né, mesmo aqueles que não fizeram nenhuma pergunta, eu sei que vocês gostaram bastante, né, muitos elogios nessa palestra, nessa atividade da nossa CECITEC, e dizer que logo mais às 16 horas teremos a mostra cultural, então vocês fiquem ligados e tenham uma boa tarde. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.